Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os Nubank. É, o cartão Nubank Gold Platinum e o Nubank Ultravioleta Black, também do Nubank, cartão feito de metal. Em 2024 não estamos vendo o Nubank entregar muitos cartões Black, né? Pelo menos aqui no canal não vejo o pessoal comentar do cartão ou atiçar ou querer ter o cartão Black do Nubank. Vamos fazer uma análise desse cartão? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, para quem não me conhece, sou Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito Alta Renda há mais de sete anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês. Pode confiar, viu? Sete anos e meio não é para qualquer um não. Nós somos aí um canal que tem sendo gerenciado pelo YouTube já há mais de seis anos e estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail. Vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias. Passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias. Um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, se nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo. Só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Bem, gente, muitos membros que buscam pelo Nubank perguntam como que faz para ter esse cartão Black, né? Já que o Nubank, quando lançou o cartão, divulgou que esse cartão era para qualquer um. Basta a pessoa querer o cartão que poderia ter o Black. E na prática não é assim que funciona. Hoje você entra no site, se coloca aí na lista de espera e nunca é chamado. Eu tenho membros aí que desde quando lançou o cartão, está na fila de espera até hoje e não consegue. E aí, umas dicas que alguns membros que conseguiram o cartão trouxeram para o canal e eu vou transmitir para vocês. Muitos clientes que têm o cartão Black, Nubank e outro Violeta, o limite é acima de R$ 25 mil. Então, os clientes usam mesmo a conta do Nubank, têm empréstimo, têm o cartão, usam o cartão, parcelam o cartão, compram, é parcelado, paga a satura em dia. Tem produtos com o Nubank como seguros, usa a conta como principal. O Nubank enxerga isso com bons olhos e aí sim você pode ser convidado a ser um cliente Black e Ultra Violeta. Então, é uma possibilidade você criar um relacionamento forte com o Nubank, justamente com investimentos e também relacionamento legal. Investimentos que eu falo é acima de R$ 50 mil, que justamente R$ 50 mil isenta a anuidade do cartão. Então, eles enxergam bem. Um cliente que tem R$ 50 mil é um cliente que tem um relacionamento, conhecimento de educação financeira, busca por investir o seu patrimônio. Vamos lá então fazer uma análise desse cartão primeiro do Nubank Gold. O Nubank Gold, como vocês sabem, ele não tem anuidade nenhuma, não tem programa de fidelidade, ou seja, não tem cashback, não tem pontuação. É um cartão que não tem anuidade alguma, ele é múltiplo, débito e crédito e você pode usufruir do cartão Gold Nubank, passando em maquininhas, usando fora do Brasil, internacional, nos sites. É um cartão comum, sem anuidade e que não tem retorno de cashback e pontos. Então, é um cartão que carrega os benefícios da bandeira Mastercard Gold, ou Plat, no caso você tenha ele, e basta os benefícios da Mastercard e só isso que o Nubank tem para esses cartões. Já o Ultravioleta, ele carrega um perfil de cliente segmentado alta renda, que é isso que o Nubank busca para o seu perfil 2004, o cliente alta renda Nubank Ultravioleta. Vamos uma olhadinha no que tem no Ultravioleta Nubank, veja. O Nubank colocou no cartão 1% de cashback para todas as suas compras, e esse 1% pode virar 200% no CDI do Nubank. Quanto mais tempo você manter o dinheiro, mais forte fica o investimento. Espaço Família, benefício para você e mais 4 pessoas. Você tem aqui o Espaço Família, onde você pode ter até 4 pessoas para escolher, compartilhar o seu espaço dentro do aplicativo do Nubank. A Nuteg, você tem a Tag para passar em pedágios direto, sem pagar mensalidade. Atendimento Ultravioleta, eficaz e rápido para clientes Mastercard Black e Ultravioleta. Central de proteções, tranquilidade de saber o seu patrimônio está bem protegido. Mais benefício para os clientes Ultravioleta. Você tem acesso gratuito e limitado à sala VIP da Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3, Sala VIP 1 e Sala VIP 2. Você pode fazer saques grátis em caixas eletrônicos, sem nenhum custo. O Rappi Pro Grátis, entrega grátis ilimitada dos serviços Delivery favorito. E o cartão, ele tem todos, ele carrega os benefícios todos pela bandeira Mastercard Black. Porém, o cartão tem anuidade, é 12 parcelas de R$ 49,00, podendo isentar essa anuidade por gastos. R$ 5.000 por mês, isenta a anuidade daquele mês, a anuidade do cartão, ou ainda investindo R$ 50.000 entre o Nubank ou a Nu Invest. Então, você pode isentar dessa forma. Gastos mensais, investimentos entre o Nubank e a Nu Invest, que é do Nubank. Muita gente pergunta, né, o que significa ultravioleta crescer 200% do CDI, né? O que significa o cashback do cartão ultravioleta crescer 200% do CDI? Significa que todo o dinheiro que você recebe de volta com o cartão ultravioleta, ele cresce o dobro do valor do certificado de depósito interbancário, o CDI, e evolui de acordo com a taxa Selic. Leandro, e é só isso que o Nubank ultravioleta tem? Não. Você pode transferir também o cashback e se transformar em pontos, né, pra Smiles. Nubank tem parceria com a Smiles. Então, a cada quatro pontos do Nubank, equivale a uma milha Smiles. Então, se você tiver 50.000 pontos no Nubank, você divide por quatro e joga pra Smiles. É isso que vai cair pra você. Então, 50.000 divide por quatro, esse valor que deu, você joga para a Smiles, tá certo? 50.000, você divide por quatro, né? Então, o total de milhas que você teria pra Smiles, 12.500 milhas, caso você jogue para a Smiles. Não vale muito a pena fazer isso, tá? Melhor deixar como cashback mesmo pra você, deixando dinheiro rendendo aí, do que transformar em milhas, que é muito caro. Quatro pontos por um não vale a pena, tá? E por que o pessoal busca pelo ultravioleta? É por causa do design do cartão. O pessoal acha bonito o cartão de metal do Nubank. Ele é um cartão mais seguro, não tem enumeração, não tem validade, não tem código de segurança. Todos os dados do cartão ficam no aplicativo. Então, quando você quer fazer alguma compra, pede o número do cartão, você mostra, você vai lá, digita no cartão, comprar online. Porque presencialmente não precisa de número de cartão. Então, com esse cartão, você só tem o seu nome aqui na frente, você insere o cartão na maquininha, ou por aproximação, ou pela carteira digital. E você paga com o QR Code o cartão do Nubank, tá? Então, o pessoal busca muito para ter, alguns querem colecionar o cartão por ser de metal, para alguns é o primeiro cartão de metal que foi liberado, né? Então, o pessoal acaba querendo buscar pelo ultravioleta. Além disso, no Nubank tem um aplicativo aí forte, né? Que o pessoal gosta bastante, por ser fácil de usar, manusear o aplicativo e o cartão. O dinheiro parado na conta do Nubank, ele rende automático. Então, o pessoal acaba preferindo isso justamente porque o dinheiro está rendendo, né? E as coisas vão acontecendo dentro do aplicativo e o pessoal vai aprendendo, vai gostando muito do Nubank, né? Bem, Leandro, ele é um bom cartão? Olha, existem vários cartões Mastercard Black no Brasil muito superiores ao que o Nubank tem aí, né? Você já deve ter visto vários vídeos meus mostrando todos os cartões comuns Black com grandes benefícios, né? Só que quando você compara o Nubank com outros cartões Black que não têm grandes benefícios, o Nubank acaba sendo melhor, né? Se você pegar, por exemplo, o Black do Safra, que tem anuidade de R$600,00 e que pontua 1,3%, o Nubank pontua 1% e dá até 200% de CDI. Então, muito melhor que o Black do Safra, o Black de Ecoval, o Black de Sofisa Direto. Então, assim, quando você compara o Black do Nubank com outros cartões, você acaba enxergando no Black do Nubank alguns benefícios, né? Justamente esse do cashback é interessante, de você não ter que pagar anuidade se gastar R$5.000,00, ou se você tem R$50.000,00, você acaba não pagando anuidade. Então, geralmente, o cliente Black do Nubank que tem investimentos não paga anuidade no cartão. Então, ele acaba sendo um cartão interessante por estar rendendo o cashback. Muita gente gosta de cashback. Então, o perfil do cliente do Nubank não é pontos, e sim cashback. Quem busca pontos não está no Nubank, está em outro banco, né? Então, acaba sendo interessante o cartão sim para esse perfil, esse público que busca cashback, tá? Mas, eu esperava que em 2024 o Nubank teria já lançado, daquela reunião que nós participamos do aniversário do Nubank, eu achava que o Black do Nubank já teria, agora para 2024, no início, alguma solução para o segmento alta renda, e não aconteceu, né? Então, a gente está aguardando essa mudança do Nubank, o lançamento do segmento alta renda, e a gente vê se o Nubank prepara alguma coisa a mais para o cartão, porque só isso que eu divulguei para vocês aqui não é tão bom os benefícios como acontece com os demais bancos digitais e bancos físicos, né? Mas, acaba sendo um cartão para você aí ter como um cartão secundário, talvez, para você poder usar no dia a dia, talvez, também, e depois ir migrando aos poucos para um cartão que traga mais benefícios para você, caso assim seja interessante. Caso não, o Nubank está aí para você, dentro dessas condições, desse portfólio de benefícios que eu acabei de falar para vocês também, tá certo? O spread do cartão também é 4%, o IOF de 4,38, né? Para 2024. Portanto, quando você usa o cartão fora do Brasil, lembre-se que tem o spread IOF, o dólar comercial que é praticado pelo Nubank, tá ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Maicon dos Santos, um grande abraço. Tereza Cristina, um grande abraço. Fabricio Nascimento, um grande abraço. Victor Hugo, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.